O pop e o rock sempre foram estilos musicais desbravadores Se a música sertaneja, os ritmos populares estão se descobrindo hoje Nos anos 80 a gente já sabia quem eram os cantores gays, lésbicas ou algo mais Você sabia? Então confere desse vídeo Que tal começar por Marina Lima, um dos maiores nomes dos anos 80? Hoje, acreditem ou não, Marina já tem mais de 70 anos Mas nos anos 1980 e 90 era considerada um dos maiores nomes do pop e do rock brasileiro Naquela época, muita gente queria saber algo mais sobre a vida particular da artista Mas ela não falava Nunca faltaram fofocas Até que anos atrás, ela assumiu um casamento com Lindsay Xavier Que é advogada carioca E elas ficaram juntas por 10 anos De 2013 a 2023 O relacionamento chegou ao fim em julho de 2023 E elas mesmas anunciaram nas redes sociais O final do relacionamento Muita gente ficou triste Muita gente ficou feliz E Marina continua linda como sempre E cantando muito Fazendo muito show Concorda comigo? Veja só Quem procura acha Quem acha vive se perdendo Então Eu A gente segue torcendo por ela Que hoje está na pista Chegando-nos a outro nome Lulu Santos Nos anos 1980 90 2000 Muita gente sempre questionou A sexualidade de um dos maiores ídolos do pop e do rock brasileiro As pessoas queriam saber um pouco mais sobre Lulu Santos Nos anos 1970 e 80 Ele foi casado com Scarlett Moore Que era uma pessoa muito conhecida Se fosse em tempos de hoje Era com certeza uma influenciadora Pois é Ela faleceu Em meados de 2017 2018 Ele então resolveu assumir um relacionamento com Cleberston Teixeira Com quem está até hoje Lulu então saiu do armário Assumiu o relacionamento Assumiu, segundo ele Quem ele sempre foi E está com seu namorado Quase 10 anos já juntos A gente, claro, segue torcendo pela felicidade do casal Vamos seguindo? Cássia Heller Você caracteriza por um voce Ele é um chique fantástico Ela chega assim e faz Ah, 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 ah Cássia Heller sempre foi E hoje, há mais de 20 anos que ela partiu O público acredita que é um dos maiores nomes do pop rock brasileiro Cássia era sempre muito discreta E poucas pessoas O público sabia que ela era casada com Maria Eugênia Pois é Elas juntas foram mães de Francisco ou Chico Que é cantor hoje em dia Mas naquela época pouca gente sabia. A nossa querida malandra Cassa Heller faleceu aos 39 anos de idade em 2001. O senhor tem muito disso de tietagem? As pessoas assediarem muito você? Às vezes tem, às vezes não tem. Depende do lugar, sim. Mas eu quase que fora não fui perto. Muita gente diz que Cassa Heller não lutou pelos direitos das mulheres que tinham relacionamento com outras mulheres naquela época. Mas vale lembrar que o Brasil dos anos 80 e 90 era um país bem diferente do de hoje. Mas quem queria, sabia sim, sempre soube que ela era casada com a Maria Eugênia, com quem foi muito feliz. Que saudade da Cassa Heller. Kid Vinil partiu aos 62 anos de idade em 2017. Ele foi um fenômeno ao lado da banda Magazine cantando seus sucessos Soul Boy entre vários outros. Pois é, Kid Vinil na verdade nasceu como Antônio Carlos Cenefonte. Foi cantor, produtor, fez muita coisa legal. Até foi DJ. Quando ele faleceu em 2017, o público só conhecia o seu cachorro Cosmo. E muita gente ficou assim, surpreso, quando foi anunciado que ele era casado há cerca de 30 anos com o advogado do Jaime Gaeta, que na época tinha 53. Muitos sonhos questionaram, por que o Kid Vinil não saiu do armário, não assumiu que tinha um casamento de 3 décadas? Pois é, o Brasil dos anos 80, 70, 90 era outro. Talvez um cantor pudesse perder toda a sua carreira se saísse do armário e assumisse sua sexualidade. Ou não, o Kid Vinil simplesmente preferiu ser discreto com relação a sua vida e seus amores. E assim viveu até os 62 anos em paz, curtindo seu amor e seu cachorro. Fred Mercury é com certeza um dos maiores nomes do pop rock mundial desde a década de 1970 até hoje. Se hoje todo mundo fala com facilidade sobre ele ser gay, bissexual, seus namorados, sua namorada, sua esposa, naquela época não era bem assim. Existia muitas especulações e muita gente até diz que o último relacionamento que Fred Mercury teve foi a consequência de um trisal que não deu certo. Na vida, ele chegou a ser casado, morou com Maria, que era uma vendedora de roupas, mas o seu relacionamento não deu certo. Como todo mundo sabe, Fred Mercury foi vítima da AIDS. Faleceu aos 45 anos de idade em 1991. Bom, Fred preferiu levar a vida discreta, mas e você? Você acha que se ele tivesse se assumido nos anos 80, seria fácil? Sim ou não? E Cazuza? O cantor de Exagerado Brasil, com o de nome beija-flor, Cazuza, viveu uma vida intensa. Nos anos 1980, a imprensa brasileira queria saber quem era sua namorada e de vez em quando aparecia. Só que a imprensa também suspeitava que Cazuza teria alguns namorados. Pois é, nos últimos anos, o cantor Neymato Grosso revelou que chegou a namorar Cazuza nos anos 80 e alguns famosos atores, cantores também foram atribuídos como namorados do Cazuza. Como muita gente sabe, ele faleceu aos 30 anos de idade em 1990, também vítima da AIDS, como Fred Mercury. Ele partiu, mas acho que até hoje muita gente sabe cantar suas músicas. Não me convidaram. Presta a festa, pobre. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar... E aí, se Cazuza estivesse entre nós hoje, a música brasileira seria ou não diferente do que é? E pra encerrar, o nosso querido Renato Russo. O cantor de Pais e Filhos, Índios e tantos outros sucessos, bom, era bissexual. Há quem diga até hoje que ele era apaixonado por outro integrante da banda. Será que era o Vila Lobo? Sim ou não? Pois é, se hoje a gente fala fácil sobre Renato Russo ser gay ou bissexual, nos anos 1980 e 90 não era bem assim. O cantor sempre foi muito reservado. Dizem que o seu único namorado foi um americano. Um namoro super rápido nos anos 90. Renato Russo vendeu mais de 10 milhões de discos, LPs, nos anos 80 e 90. E partiu aos 36 anos de idade, muito jovem, em 1996. Mas sua música com certeza está na eternidade e no coração dos brasileiros. E aí, gostou do vídeo? Se inscreve no canal de onde você fala, deixa seu recado. Blog social. Tchau, tchau.